Olha só isso! Uau! O que é isso? Isso se chama jornal. Os velhos viam isso antes da internet ser descoberta. A melhor parte é a página de horóscopos. O que é um horóscopo? São as notícias, só que do futuro. Coisas que vão acontecer com você com base no dia em que você nasceu. Ah, horóscopos não são reais. Eu não sei. Vamos ler o meu. Hoje você vai ler seu horóscopo. Uau! Como eles sabiam! Lê o meu! Lê o meu! Lê o meu! Cody! Eles são falsos! Shhh! Meu melhor amigo Cody quer ouvir o horóscopo. É! Vamos lá. Encontrará um novo melhor amigo? Ah! Nossa! Eu acho que eu não vou mais me meter nisso. Ah! Eu não entendo. Você é o meu melhor amigo. Será que os horóscopos podem estar errados? Não! Horóscopos não mentem. Mas talvez seu novo melhor amigo seja meu melhor amigo também. Seremos todos melhores amigos juntos. Sim! Seremos três melhores amigos. Uau! Eu nunca pensei que teria dois amigos. Vamos procurar ele. Êêêê! Esse melhor amigo tem que estar por aqui em algum lugar. Cody? Ah! Relâmpago! Olha! Ele quer ser o meu novo melhor amigo! Você quer um abraço? Não, Cody! Não abraça! Ai! 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 Ah! Ah! Ah, puro! Todo mundo adora parques. Eu tenho certeza de que vamos encontrar esse melhor amigo aqui. Meu novo melhor amigo pra sempre! Chega mais, amigão! Cody! Ai! 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 Isso vai deixar marcas! Bom, de repente, o nosso melhor amigo tá aqui no hospital. Também somos uma clínica veterinária. Ai! 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 Nunca vou encontrar o meu novo melhor amigo. Não acredito que o horóscopo estava errado. Mas olha, ainda tem a mim. É. Crianças, foi mal que fiquei fora duas semanas. Vocês ficaram bem sem mim? Você estava fora? Não esquenta, chefe. Eu estou ótimo. Você não estava aqui para me impedir de tirar a meleca. E olha o que aconteceu. Eu engoli uma tábua. Que bom que todos estão ótimos. Onde é que você estava? Afinal... O meu carro quebrou no deserto, mas eu conheci umas pessoas legais em uma grande festa no deserto. Foi demais. Ô, chefe, o que é isso na sua bicicleta? Ah, ah, esse cacto estava pedindo carona no deserto. Então eu dei uma carona pra ele. Você é o meu melhor amigo pra sempre. Ah, você quer isso, Cody? O Cody quer. Eu preciso dormir por alguns dias. Eu estarei na minha sala. Cacto, que tal um abraço de novo, melhor amigo? Não, 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 não. Aie! Opa, esse é um bom nome pra você. Eu vou te chamar de Aie. Vamos brincar.